Quando você chamou o Ministério da Infância de Vida, você disse que não tinha nada? Nada. Morava de favor, dependia de ser essa base das pessoas, dependia de algumas pessoas que estavam na igreja, e aí pagavam luz, pagavam água pra gente. Fala, vó, não precisa falar nada pra ninguém não, mas eu vou te ajudar. Essa era a situação de vocês? Essa era a situação. Miserável. Miserável. E hoje, como é a situação de vocês? Você tem sua casa própria? Sim. Cabos novos? Cabos novos, dois carros zero, casa própria. E essa semana veio... Essa semana não, semana passada, a gente assinou um contrato, porque nós compramos um comércio aqui. Quando eu entrei aqui, eu falava, Pia, você quer fazer tanta coisa? Inclusive, é uma profissional de altíssimo nível. Ela faz até confeitaria, confeitaria de altíssimo nível, coisas de altíssima qualidade. Uma mensagem de cor, uma mensagem de cor, uma mensagem de cor, uma mensagem de cor, uma mensagem de cor. Aí o senhor falou assim, porque tudo que você fez até hoje foi na areia. E a partir de hoje vai ser tudo, vai conversar, vai ser tudo na rocha. Eu falava, mas como isso? Com a situação que eu estou dependendo de tudo. Eu falava, crê somente. Crê somente. 00. E hoje? E hoje? E hoje nós compramos uma padaria. E não é padaria no estado, não. É tudo novinho. Salão novo, dynamics formando, jogando. Isso, isso. E eles já tem outro negócio. Empresa do marido. A empresa do marido que presta serviço para vários municípios e etc. Em expansão, como é da D-Sella, que morava que falou e que pedia de ajuda até para o mazável. e hoje o horário do escargo zero a casa própria o negócio de escritório do marido a empresa do marido, agora mais esse negócio mais pensas, que ele for assinar contrato também, já está chegando para esse campeão, mais pensas coisas maiores, muito maiores e o dinheiro da nossa casa, que nós fechamos o contrato também, já tem o dinheiro da reforma da casa do sonho, que eu falei para o senhor amém